Então galera, vamos para mais um vídeo de personalização e no vídeo de hoje eu vou compartilhar aqui com vocês um tema muito completo. Galera, dá para gente aproveitar tudo desse tema, exatamente tudo. O widget, pacote de ícones, central de controle, configurações, está muito top. E esse vídeo galera, eu estou fazendo aqui com o Redmi Note 11, que é um dispositivo low RAM e vocês vão entender aí o porquê que eu estou fazendo esse vídeo com ele, tá? O tema está disponível diretamente na própria loja de temas da MIUI e também no arquivo em MTZ, então serve para todo mundo. Funciona perfeitamente na linha Poco, linha Redmi, linha Mi e não precisa de root e nem de bootloader desbloqueado, tá? E no finalzinho do vídeo eu vou mostrar para vocês como que faz para baixar e aplicar aí o tema. Sem mais delongas, vamos iniciar aqui o nosso review, vamos entrar aqui nas configurações e vamos começar falando aqui sobre a tela de configurações. Como vocês estão vendo, aqui é o Redmi Note 11, né? Como eu mostrei para vocês aí no início do vídeo e ele está na MIUI 13.0.12. O que tem de diferente aqui? Temos exatamente aqui ó, o layout da MIUI 14, através do tema galera. Olha que top, não tem nenhum aplicativo aí de configurações instalado para trazer esse layout, não. Apenas o tema já colocou aqui esse layout, tá? Então para você que ainda não está aí na MIUI 14, o tema vai te proporcionar isso e fica muito top esse novo layout aqui que é da MIUI 14. vamos voltar aqui para a nossa tela inicial e aqui nós temos o nosso pacote de ícones que também não deixa a desejar em nada. Tá top demais, temos os principais ícones aqui, né? Modificados, tá bem legal aqui esse pacote de ícones. Vou passar aqui para o lado para vocês verem, né? Tem alguns ícones que mudam como o aplicativo de ligação e o de mensagens, né? Como vocês estão vendo aí. Já o contatos aqui muda, né? Nosso navegador aqui no estilo Safari. É bem no estilo iOS mesmo aqui esse pacote de ícones. Tá bem legal, curti demais. E aqui nós temos o nosso widget bem diferenciado, lembrando também os widgets aí, na verdade a fonte do iOS, como vocês estão vendo aqui, topzera. E aqui galera, olha só que massa, nós temos a ilha dinâmica aqui, ó, do iPhone 14 Pro Max, né? Da linha 14 Pro e ela é interativa. À medida que você toca aqui no simbolozinho da clave, ó, ele expande aqui, ó, o player, tá? Aqui você pode pausar, aqui você pode tirar o pause também, dar o player no caso, pode passar a música como vocês estão vendo. E aqui funciona para qualquer reprodutor de música que você estiver utilizando, inclusive o YouTube, tá? Quem tem, por exemplo, aí o YouTube Premium, que o vídeo fica em segundo plano ou a música, vocês vão conseguir utilizar por aqui também. É bem interativo e se você não gostar disso aqui, você quiser ocultar, é só clicar aqui, ó, sem ser na clavezinha ali musical e ele some, tá? Se quiser voltar, é só clicar aqui e aí ele é dinâmica, volta e você pode interagir numa boa aqui. Top demais. O widget também tá bem legal, legal, certo? Ah, lembrando, galera, que quando vocês expandem aqui, ó, a ilha dinâmica, ela não volta ao tamanho padrão se tocar fora. Tem que tocar aqui na ilha dinâmica novamente pra voltar aqui ao tamanho padrão. Nosso widget aqui tá bem top com essa fonte aqui no estilo iOS e essa fonte aqui, ela pode ser trocada, tá? De acordo com o que você altera a tela de bloqueio, aqui também altera, então é top demais isso aí também. Uma outra coisa bem legal que eu esqueci de mostrar aqui pra vocês, ó, quando a gente arrasta pro lado, é mais discreto isso aqui do... essa barrazinha aqui, ó, quando a gente faz o gesto, né? Mais discreto aí que o normal. Então, bem legal. Vamos dar uma olhada aqui nas pastas, como que fica. Aqui fica parecendo que tá com um blur por causa do wallpaper, do próprio tema. E, galera, aqui agora vai entrar o porquê que eu estou fazendo esse vídeo aqui com o Redmi Note 11. Vejam bem, o Redmi Note 11, ele tem a central de controle cinza, né? E pra gente trazer aí o blur de volta, tem que aplicar algum tema na tela de bloqueio que modifique a tela de bloqueio e aí o blur retorna. Só que, quando você coloca a tela de bloqueio de algum tema que não te permite modificar o wallpaper, se você trocar o wallpaper, a central de controle volta a ficar cinza. Com esse tema aqui, não. E esse tema também tem uma coisa muito legal aqui na central de controle e eu sei que algumas pessoas não curtem modificar tanto o dispositivo, mas queriam mudar só o ícone de bateria e esse tema proporciona isso. Eu vou abaixar aqui a central de controle. Aqui nós temos o blur de volta no Redmi Note 11 e aqui, galera, ele mantém a central de controle aqui padrão e coloca o ícone de bateria aqui, ó, do iOS 16.4. E de quebra, a gente ainda ganha aqui, ó, um blur topzão aqui na central de notificações. Então, top demais isso aqui pra você que não curte central de controle aí que muda a cor, muda a ícone. Se você quiser manter o padrãozinho e ficar só com o ícone de bateria aqui do iOS 16.4, essa central vai te proporcionar isso, tá? E voltando à questão do blur no Redmi Note 11. Eu vou bloquear o dispositivo aqui pra vocês verem, né? Aqui tá a tela de bloqueio dele e aqui eu já apliquei um wallpaper personalizado. Esse wallpaper aqui é da minha galeria. Então, essa tela de bloqueio, ela permite que você altere aí o wallpaper sem perder o blur aqui, ó, na central de controle. Então, pra vocês aí que tem um dispositivo low RAM que utilizam esse método pra trazer aí o blur de volta na central de controle, esse tema aqui é mão na roda porque você vai conseguir utilizar uma tela de bloqueio legal, que é bonita a tela de bloqueio desse tema. Dá pra trocar ali a fonte do relógio e tudo mais. Eu vou mostrar aqui pra vocês como que faz isso e vocês vão poder utilizar o wallpaper que vocês querem sem perder o blur aqui da central de controle. Lembrando que a tela de bloqueio, ela vai possibilitar trazer o blur de volta. Isso não significa que você é obrigado a utilizar aqui a central de controle desse tema. Você pode utilizar de outro tema também, mas como estamos falando aqui desse tema, que ele é bem completo, como eu disse pra vocês, dá pra aproveitar tudo. Pacote de ícones, widget, tem aqui a ilha dinâmica, a tela de bloqueio que proporciona trocar o wallpaper. Vamos voltar aqui pra tela de bloqueio, vamos clicar duas vezes aqui, certo? E aqui nós temos, aqui é um low RAM, né galera? Então essa parte aqui de animação, essas coisas assim, a gente tem que entender o limite do dispositivo, né? Mas enfim, vamos lá. Aqui pra vocês vai aparecer nessa primeira tela aqui, se eu não me engano. Aqui tem alguns allpapers e tal. Dá pra utilizar allpapers de profundidade também, mas eu não vou me ater a isso não. E aqui ó, se você quiser utilizar um allpapers personalizado, você coloca aqui ó, em inserir allpapers. Vamos logo pra parte aqui da fonte, que eu falei que dava pra trocar, né? Deixa eu clicar aqui duas vezes, eu falei pra vocês que dava pra trocar. Aqui ó, à medida que vocês vão mexendo aqui, né? Ele vai trocando também, tá vendo? Olha só, a fonte como que fica, mais fina, mais grossa. E o estilo de fonte que você colocar aqui na tela de bloqueio, lá no widget da tela inicial, vai ficar também com a mesma fonte, tá? Bom, vamos partir aqui pra questão do allpapers, que já foi. Vamos desbloquear aqui o dispositivo, né? E como eu falei, tá vendo? Modificou lá, aqui também modificou. Modificou aí o estilo da fonte, então, à medida que você modifica a tela de bloqueio, também modifica aqui na tela inicial. Enfim, vamos entrar aqui no aplicativo de temas, certo? Rapidão. E o tema que nós vamos utilizar é exatamente esse aqui ó. O nome dele vai estar passando aí, no rodapé aqui no vídeo, certo? Exatamente esse aí, esse desenvolvedor aqui tá com cada tema top, principalmente pra tela de bloqueio. Enfim, se você quiser aplicar o tema inteiro, é só você baixar o tema, e aí você vem aqui ó e pimba, certo? Aplica o tema inteiro, eu apliquei aqui o tema inteiro, certo? E como que a gente faz pra utilizar o nosso próprio allpapers lá na tela de bloqueio? Vamos sair daqui, vamos em personalizar tema, e aqui vamos em estilo de bloqueio, tá? E aqui ó, nós vamos até personalizar. Aqui galera, é bem simples, vocês vão vir aqui nessa opção, tá? Nessa opção aqui de baixo, e aqui ele vai perguntar por onde você quer aplicar aí o seu próprio allpapers. Eu coloquei na galeria, e eu tenho esse allpapers aqui, selecionei o allpapers, certo? E aí vou lá na tela de bloqueio. Vamos lá na tela de bloqueio. Tá vendo? Ele foi direto agora pra o meu allpapers, certo? Então, funcionando perfeitamente, eu vou aplicar outro allpapers aqui pra vocês verem. Vamos aplicar aqui um outro allpapers. Vou selecionar aqui, tem aquela foto dessa mulher aqui que eu nunca nem vi na minha vida, mas vamos lá. Não sei nem porque tá ali, mas aplicou, tá vendo? Só selecionar o allpapers que você quiser aí, né, e vai ficar top. Então, baixa o tema, aplica o tema por completo pra quem quer utilizar tudo que eu mostrei aqui. Se você só quiser utilizar os ícones, aplica só o pacote de ícones. Quer utilizar só a central de controle? Aplica só a barra de status? Quer utilizar somente o layout lá nas configurações? Aplica somente o sistema, né? E por aí se vai. É só vir aqui na parte de personalizar tema, e aqui a gente tem todas as opções, tá? Aí você aplica aí o que você quiser. Então, tema top demais, completasso, pra galera que tem low run aí, vai ser mão na roda. E o que eu curti aqui foi essa ilha dinâmica, que tá topzera aqui. Essa interação aqui, ó, funciona perfeitamente, galera. No mais é isso. Se vocês curtiram esse vídeo, não se esqueçam de deixar o like. Estamos juntos e até a próxima.